Agora vou socar bastante bem o contrapiso, socar bem o contrapiso, não esquecer de fazer o contrapiso farofa, nem muita água e nem muito seco, agora vou sarrafiar. Então, vamos lá. 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 Olha lá, vamos dar uma camisca ao meu lado. Não é? Estou tão molestando, por favor. Olha lá, vamos lá. Por aqui, olha. Aí sim. Olha aí. 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 Olha aí.